Brasileirão Série C 2022, 18ª rodada, se você me acompanha nesse canal, meu amigo, já passei aí os confrontos que acontecem nesse final de semana, né? E agora eu vou passar pra vocês os palpites aqui do K-Futebol, se liga que o placar aqui é cravado, a parada é de com força, aqui não tem enrolação, beleza? Então, bora logo pro vídeo, né? O palpite top é só no K-Futebol, se liga, no primeiro confronto aqui a gente tem aqui Atlético Cearense que tá lutando pra sair da zona de rebaixamento e Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão, o Atlético Cearense ele é o 17º colocado na tabela, nos últimos 5 jogos ele teve aí 3 vitórias e 2 derrotas, olha, olha o Atlético Cearense que tava lá na 20ª colocação, tá subindo aí e se ganhar o próximo jogo, vai sair sim das zonas de rebaixamento, se ele ganhar esse jogo contra o Botafogo vai sair sim. O Botafogo é o 7º colocado na tabela, também nos últimos jogos, teve a meio do mesmo resultado do Atlético Cearense, 3 vitórias e 2 derrotas. Eu vou de Atlético Cearense, o Atlético Cearense joga em casa, então a vantagem é dele, eu vou colocar um placar de 2x1 nesse confronto aqui, vai dar Atlético Cearense, beleza? Bora lá! Próximo confronto a gente tem que ir ABC e São José. O ABC é o 4º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, teve 4, não, 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. O São José, o São José é o 10º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, beleza? Quem joga em casa é o ABC, então a vantagem é do ABC, mas tudo pode acontecer, lembrando que é 11 contra 11 e o jogo só termina quando o juiz dá o apito final, né? Então bora lá, deixa eu ver aqui, ABC e São José. O último jogo do São José ele perdeu, o ABC ganhou, o último jogo empatou. Eu vou de ABC, 2x0 para o ABC nesse confronto aqui, beleza? Ipiranga e Manaus. Bora lá! O Ipiranga é o 12º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, ele teve 1 vitória, 1 empate, 3 derrota, o Manaus é o 13º, está bem abaixo do Ipiranga, nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, né? O Ipiranga, rapaz, o último jogo do Ipiranga ele ganhou, entendeu? E o último jogo do Manaus ele empatou, então bora lá. Eu vou de Ipiranga, 2x1 para o Ipiranga nesse confronto aqui, beleza? Um empate aí. Altos do Piauí, é a Beatriz apostando no empate, Ipiranga e Manaus. Altos do Piauí e Pai Sandu. O Altos é o 14º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Pai Sandu é o 2º colocado e se o Mirasol tropeçar mais uma vez, o Pai passa dele. Não é passar não, porque como tinha um jogo adiado aí entre Mirasol e Botafogo da Paraíba, esse jogo aconteceu nessa semana, não me lembro qual foi o dia, mas foi... Deu um empate, não me lembro se foi 1x1 ou foi 0x0, sei que deu um empate e o Mirasol foi a 33 pontos, né? Um empate. E o Botafogo tá com 28 pontos, então se o Pai ganhar e o Mirasol perder, empato aí em pontos, mas tem um saldo de gol, tem muita coisa pra acontecer ainda, beleza? Então bora lá. O Ipiranga, o Altos, né? O Pai Sandu é o 2º colocado. Nos últimos 5 jogos do Pai, ele teve aí 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Altos joga em casa, o Pai Sandu vem muito bem, o último jogo do Pai Sandu ele ganhou. E o último jogo do Altos, ele perdeu. Já jogou fora de casa e perdeu, né? Então tudo indica que ele tem que ganhar esse jogo. Eu vou nesse confronto aqui, eu vou de empate. Pode ser 1x1 ou 0x0, mas na minha humilde opinião vai dar empate. 1x0 pra Sandu. Beleza? Eu vou de empate, a Letters disse que vai ser 1x0 para o Pai Sandu. Então vamos ver o que vai acontecer, depois a gente vai conferir essa parada. Brasil de pelotas e confiança. O Brasil pode meter as pelotadas aí no confiança, que pode ficar desconfiado, mas pode confiar no time também e levar a vitória para casa jogando fora de casa. O Brasil de pelotas é o 20º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O confiança é o 15º colocado nos últimos 5 jogos. 3 vitórias e 2 derrotas. Lembrando, o último jogo do confiança ele ganhou. E o último jogo do Brasil de pelotas ele perdeu. O Brasil de pelotas joga em casa e quando ele joga em casa ele tem a mania de ganhar do povo aí, né mano? Então bora lá. Confiança e Brasil de pelotas. Cara, é um jogo muito disputado. Então, eu vou de Brasil de pelotas. Vou colocar um placar Zimago aqui. Eu vou colocar 1x0 para o Brasil de pelotas nesse confronto de Brasil de pelotas e confiança. Empate. A Betta disse que vai dar empate. Brasil de pelotas e confiança. 1x1. Foca no palpite da Ana Betta. E quando ela fala, ela demora. Não chegue nem aqui perto de mim para quando eu estou gravando. Mas quando ela fala, é certeza. Viu? Se liga. Não perde o foco. Floresta e Campinense. O Floresta é o 16º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. Teve aí 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Derrota o Campinense. Ele é o 19º colocado nos últimos 5 jogos. 4 derrotas e 1 vitória. Vem muito mal o Campinense aí, minha amiga. Então, sendo assim, eu vou de Floresta. Floresta. 2x0 para o Floresta nesse confronto aqui. Né? O que é que você fala, Ana Beatriz? 2x0 Floresta. Brasil de ser 2x0 Floresta mesmo. Não tem que mudar não. Né? Então, 2x0 para o Floresta nesse confronto aqui. Lembrando que o último jogo do Floresta, ele ganhou. E o último jogo do Campinense, ele perdeu. Né? Então, bora lá. Remo e Aparecidense. Aparecidense. O Remo é o 8º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, ele teve aí 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Aparecidense está bem abaixo dele. É o 9º colocado nos últimos 5 jogos. 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Jogão, né? Um atrás do outro aí. Vai dar o que falar. Lembrando, o último jogo do Remo. O Remo ganhou. E o último jogo do Aparecidense. Ele não apareceu bem e perdeu. Então, eu vou de Remo. 2x0 para o Remo nesse confronto aqui. Beleza? Eu ia apostar no Aparecidense, mas depois dessa daqui, que eu acabei escutado no Remo também. 1x0. 1x0 para o Remo e eu vou de 2x0. Bora lá. Mirassol e Vitória. O Mirassol estava vindo muito bem aí, mas nos últimos 2 jogos do Mirassol, ele tropeçou. Nos últimos 2 jogos do Mirassol, um ele empatou e o outro ele perdeu. Só para vocês terem uma ideia. O último ele empatou, que era fora de casa. E o penúltimo ele perdeu, que era em casa. E agora está jogando em casa de novo. Então, bora lá. Mirassol nos últimos 5 jogos, ele teve aí 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Vitória. Todo mundo sabe que o Mirassol é o primeiro colocado. O Vitória é o décimo. Primeiro colocado nos últimos 5 jogos. O Vitória está vindo muito bem. Nos últimos 5 jogos, ele vem aí sem nenhuma derrota. Com 2 empates e 3 vitórias. Então, meu amigo, Mirassol, 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 Mirassol tem que ganhar. Nos últimos 2 jogos, ele perdeu. O Vitória nos últimos 2 jogos, ele empatou. O Mirassol empatou um e perdeu o outro. Eu vou de empate, 0 a 0 ou 1 a 1 nesse confronto aqui. O Mirassol joga em casa, mas nos últimos 2 jogos, ele vem decepcionando. Então, eu vou de empate nesse confronto aqui. E tu, Beatriz? 2 a 0, Vitória. 2 a 0, está confiante no Vitória. Botou 2 a 0 no Vitória. Vitória é muito fora de casa. O 2 último jogo dele foi 1 a 1. É, não perdeu, nem empatou. Então, eu vou de Mirassol. Empate, 1 a 1 ou 0 a 0. E a Ana Beatriz vai de 2 a 0 para o Vitória. Vai que dá Vitória, né, mano? Dá Vitória, então é Vitória. Volta Redonda e Ferroviária. O Volta Redonda é o sexto colocado na tabela nos últimos 5 jogos. 2 derrotas e 3 vitórias. O Ferrão é o décimo oitavo colocado na tabela nos últimos 5 jogos. 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Eu vou de Volta Redonda. Na minha humilde opinião, 2 a 0 para o Volta Redonda vai dar Volta Redonda. E tu, Beatriz? Empate de 2 a 2. Vai dar empate 2 a 2. Bom, eu vou de Vitória do Volta Redonda por 2 a 0 e ela vai de empate por 2 a 2. Né? Doam nas as partes. Botafogo da Paraíba e Figueirense. O Botafogo da Paraíba é o quinto colocado na tabela nos últimos 5 jogos. 4 empates e 1 vitória. Não é tudo ruim, né? Não teve nenhuma derrota aí pelo menos nos 5 jogos. Então, cada jogo aí levou 4 pontos e no joguinho aí ele levou uma vitória para casa. Lembrando que no último jogo ele empatou. Né? O Figueira é o terceiro colocado na tabela nos últimos 5 jogos. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo do Figueira ele ganhou. Né? Quem joga em casa é o Botafogo e tudo pode acontecer. Eu vou de Botafogo para a Casa e Mago de 1 a 0. Na minha humilde opinião vai dar Botafogo da Paraíba. Alô, Paraíba! Então, Ana Berto, é isso? 2 a 1, Figueirense. 2 a 1 para o Figueira. Eu vou de 1 a 0 para o Botafogo da Paraíba. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição. Ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Meu amigo, minha amiga, rapaz. Se inscreve logo nesse canal, não perde tempo, não. Quer ficar atualizado todas as tabelas dos campeonatos em curso do nosso futebol? Então, se inscreve no canal Futebol para você não perder nada, beleza? Deixa o teu like que é muito importante. Compartilha com os amigos torcedores para eles virarem meus amigos também. Muito obrigado pela preferência. Tenha uma ótima sexta-feira. Finalzão de semana chegou. É dia de tomar aquela velha gelada trincando. Show? Valeu? Fica na paz e até o próximo vídeo. Tchau!